E aí Jardinhas, Francão tá caindo o que galera? No nada, o Francão tá aterrissando, meu Deus, ele tá debaixo do mundo, saca só o que vai acontecer agora Francão, Francão, opa Francão, limpa a sujeira, meu Deus, a gente tá no lugar do exército galera, eu já comecei esse vídeo uma vez aqui dentro Se você não viu o vídeo, é o ciclo de vida do Hulk Iron Man, o Hulk é o homem de ferro galera E a gente tá aqui na casa dos heróis e o Francão tá com uma roupa de super secreto galera Ele tá com uma máscara na cara, tá com aquela letrinha A, a letrinha A, a letrinha A ali na roupa dele galera E aqui é até, como que eu posso dizer pra vocês? É a base dos heróis galera, é sério, porque o Franklin, ele toda hora, a todo momento ele quer virar um herói galera Olha que legal, a gente tem um mapa da cidade aqui, e o Franklin quer virar qual herói hoje galera? Vamos ver se vocês adivinham, é o herói do trovão, é o trovo herói? É o trovo herói, Fernando? Claro que não é o trovo herói, vamos tentar outra dica pra vocês Ahn, com trovão, pode ser o herói vão Não é também Fernando, o herói vão, ficou muito bom galera Muito bom? Muito bom Steve, não é assim que fala Olha aqui galera, então vou falar pra vocês quem que a gente quer virar o herói do trovão O herói do trovão que ele vai querer virar é o Hulk É o Hulk? Steve? É o Hulk? O Frankão, se ele estivesse na vida real, ele me dá um suco Claro que não é o Hulk, o herói do trovão Pra quem conhece, o herói do trovão é o Thor galera, é o Thor com T de trovão É, se eu tivesse pensado disso, seria mais fácil A gente vai virar o Thor galera, mas antes, a gente tem que ficar muito bonitão né galera Porque o Thor, vou falar pra vocês, ele é bonitão pra caramba Ele é bonitão pra caramba, mas como que a gente vai virar o Thor galera? Eu não tenho uma ideia, eu tinha, peraí Trovão, a gente poderia levar um trovão Se a gente levasse um trovão, a gente ia virar o Thor Não façam isso na vida real Não vão caçar trovão por aí galera, pra vocês serem trovãozados É isso, e a gente vai ter que caçar o trovão Pra gente caçar o trovão, a gente tem que subir num lugar bem alto Porque assim, eu acho que a gente vira tipo um para-raio Não, fracão, eu acho que não é uma boa ideia a gente virar um para-raio Mas enfim, a gente vai subir nesse lugar aqui galera Porque é um dos lugares mais altos da nossa base de heróis É sério, é, liga esse helicóptero Liga no helicóptero galera Não, a parte mais alta é naquela antena ali galera Eu acho que se a gente concentrar perto da antena Talvez a gente consiga tomar um choquinho Tá, um choquinho seria interessante francão Mas pera aí, a gente não consegue nem controlar o avião Galera, enquanto eu controlo o avião Comenta aí embaixo o seu nome galera O seu nome que a gente vai dar salve Para os 10 primeiros que comentarem aí E no próximo vídeo GTA Beleza? Hein francão, pula daí Pula aqui, pula aqui Controla, controla Não francão, 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 francão Galera, a gente vai conseguir Não, 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 não Galera, consegui Se você está animado para o salve galera Curta aí galera Agora a gente precisava de trovão né A gente precisava que estivesse chovendo Como que a gente vai fazer chover? A gente vai pegar a nossa arminha e tirar para o céu Se você não conhece a nossa arminha A nossa arminha é Supersônica E ela dá poder de muita coisa Olha só essa arma aqui sensacional Tarará Eu quero conseguir ela na vida real também galera Ela é uma arma bonita Que ela faz as coisas se transformarem Eu atiro numa pessoa A pessoa se transforma num animal E isso é legal Até aí galera Saca só A gente quer um trovão Então vamos fazer começar a chover Em 3, 2, 1 POU Arma poderosa Galera, eu queria ter essa arma na vida real Porque se estivesse chovendo e eu não gostasse Eu faria virar calor Se eu não tivesse calor e eu não gostasse Eu faria virar chuva É galera Agora só basta ter aquela coragem De encostar nessa antena Se fosse na minha vida real É claro que eu não ia encostar galera Porque eu tenho muito medo Francão Vamos encostar num soco Um soco Francão Mete o soco aí Para ver se você vai virar o Thor Você tem que virar o Thor O soco francão Não é o chute não Ele tá com medo Ele tá dando chute Não, mas é nessa Meu Deus Vocês viram o trovão? Vai lá Vai lá francão Francão, é o soco POU Galera Olha aqui Desce daí A gente não consegue descer daqui galera O bebê tá preso Porque ele é meio pequeno Galera Olha o bebê Thor Que a gente virou Deixa eu mostrar numa melhor câmera Para vocês Olha esse boné no bebê Galera Que sensacional É o Thor Cabeludão já Galera A gente começou a virar o Thor A gente Tomou um choque Começou a virar o Thor Mas peraí Thor Você não consegue sair daí Thor Galera A gente não consegue sair daqui A gente tá preso Pai trovão Zeus Pai do Thor Não é o Zeus Pai do Thor É o Odin né galera Odin tira o Thor daqui O Thor tá preso galera O Thor tá preso em pistola A gente tem que sair daqui com o Thor Thor Sai daí Meu Deus Thor Meu Deus Thor Galera Ele tá preso num bebê conforto Não Peraí Não tava programado Que acontecesse daqui Não Fernando Odin escutou o Thor Galera Tira o lindade Galera Agora a gente Peraí A gente não tem os poderes Oi tio Se você por acaso é meu pai Eu acho que não né Galera Vamos pegar esse carro aqui Pro bebê dirigir Porque a gente precisa arrumar os poderes dele Porque pelo jeito ele não tem poder nenhum A gente precisa do martelo Meu Deus Cuidado bebê O bebê não sabe dirigir galera Pronto 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 O helicóptero que a gente derrubou Tá aqui caído Galera pode Ó a polícia pegando Galera pode passar Pode passar a vontade Que o helicóptero ali só tá descansando Ele tá dormindo Com licença E a gente tá com esse carrão galera A gente precisa do martelo Porque o Thor tem martelo E com o martelo Talvez a gente vire a próxima transformação do Thor Ou quem saiba a gente consiga O poder do Thor Raioso O Thor vão Nossa Não Até parei de jogar aqui Thor vão Foi boa essa Fernando Galera do céu Próxima cena Galera chegando no posto de gasolina Pra ver se a gente consegue encontrar Uma martelo Cuidado Esse carro é legal Meu Deus Vai ter que sair pelo outro banco Olha esse bebê É estiloso demais Esse bebê Thor Galera vai chegar aqui Vai querer comprar um martelo Tio por um acaso Eu tenho um martelo Martelo Eu posso comprar com o tio Ele só tem isso Meteorito Eu não quero meteorito tio Ah tio Eu quero um martelo Vamos procurar um martelo aqui galera Tem extintor Vamos ver no computador do tio Meu Deus Bebê cuidar com a cadeira O bebê tá capotando a cadeira galera A gente precisa do martelo tio Pelo amor de Deus A gente precisa do martelo Eu quero martelo tio Ixi Mãe do céu Ele tá falando pra me acalmar Tá bom Vou me acalmar Vou me acalmar Deixa eu ver se eu acho um martelo por aqui Deixa eu ver se eu Galera não tem martelo Tio eu quero um martelo Oh meu Deus do céu Deixa eu olhar na caixa de ferramentas dele Pra ver se a gente acha um martelo Cadê? Aqui ó Vamos ver no meio dessas caixas Pra ver se a gente acha um martelo Bebê Meu Deus Bebê Cuidado Bebê Sobe aí Sobe aí Vamos ver se tem um martelo aqui galera Cadê um Pronto Isso bebê Procura se tem um martelo aí Galera Não Como que ele veio no lugar certo e arrumou o martelo Olha o martelo que ele arrumou Eu esqueci o nome do martelo do Thor Mas é o martelão do Thor Não faz bebê isso é falta de respeito Sai daí Agora que a gente tem um martelo galera A gente pode virar a outra transformação do Thor Porque o bebê maluco tá maluco Vamos ver se ele vai O bebê quer explodir os negócios Bebê com fogo você não vai transformar Será que ele consegue explodir? Será que ele consegue explodir galera? Vamos ver se ele consegue explodir com essa marretada Porque se ele explodir ele pode virar a outra transformação do Thor galera Olha tá batendo Galera tá batendo O bebê tá batendo Ele tá raivoso galera Ele tá Galera Ele virou O Thor Só que Ele perdeu o martelo e pegou um pé de Peraí Esse Thor tá feio Ele perdeu o martelo e pegou um pé de capra Mano Tá brabo Tá brabo demais Olha a cara de brabo dele galera do céu Ele tá brabo Ele tá com a cara meio esticada Thor Você só precisa pegar os poderes agora Ixi não tem poder galera Não tem poder Como que ele vai fazer pra pegar poder galera? Ele vai ter que subir aonde? Olha o trovão que tinha lá Ele precisava de um trovão desse galera Peraí Antes você tem que pegar outro martelo Vamos ver se tem um martelo Tem machado Machado Não tem um martelo galera Tem 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 Um martelo do Thor galera Agora invoca tuas forças Sobe aqui em cima Ô tia Cuida pra não molhar a cabeça aí Molhar a cabeça porque essa chuva aqui é a chuva do Thor Olha aqui A gente consegue subir aqui Thorzão vai conseguir o poder Elétrico dele Vai lá Thor Sobe no mais Olha essa capa dele Que legal Meu Deus Sobe Thor Sobe Thor Galera subindo no lugar mais alto É agora que o Thor vai conseguir os poderes Vai lá Thorzão Eita Thor 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 Meu Deus Thor Ele não vai conseguir subir ali galera Mas eu acho Vai sim Vai sim Sobe 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 Galera conseguimos no lugar mais alto Agora eu acho que é agora Thorzão escorrega porque tá liso Se você escorregar você morre Galera Olha o poder do Thorzão em 3, 2, 1 Galera Olha o que aconteceu A gente virou O último do Thor O Deus Thor galera Ele tá voando Galera A gente virou o Deus Thor O que que ele Olha o poder Mano Olha o Ele é o rei do trovão É o filho do trovão galera Ele Ele tem todos os poderes do trovão galera Olha quanto poder a gente tem aqui Galera Olha o poder que ele tem galera É muito poderoso A gente virou o último transformação do Thor Galera Olha só que lindo galera Saca só Mano Esse poder do trovão é Meu Deus Arrebenta tudo galera Galera Falar pra vocês que essa é uma das melhores transformações que eu fiz aqui no GTA também É muito linda Sem contar que ele é lindo né Thor Lendo Galera E ele tem o poder do martelão Do martelão brabo Ele tá com o martelão Ele tá com o martelão galera É igual no filme Mano É muito poderoso É muito poderoso Olha esse poder que lindo galera Meu Deus A gente é o rei do trovão É sério A gente é o torvão Agora a gente virou o torvão galera Olha bonito o torvão É isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like E compartilha o torvão Se você não compartilhar o torvão Vai dar um torvão Que bom assistime Tchau pra vocês Até mais Vai Tchau 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 Tchau